Música Dino, o ano passado nós estivemos na Índia, naquele trânsito louco recheado de tuk-tukes. Mas uma coisa tem que ficar bem clara, esse veículo de três rodas nasceu na Itália e teve como base o Piadio Vespa. Mais de 70 anos de evolução, o Ape chega ao Brasil com duas missões, ajudar na mobilidade urbana e também no delivery. Raul, o Ape tem mais de 70 anos de história, mas dinamicamente, como é que é? É você pilotar uma Vespa com mais conforto, é isso? Isso, é. O Ape nasceu em 1947, no pós-guerra. Foi uma adaptação da Vespa, da Piadio. E ele foi, vamos dizer assim, uma evolução da Vespa para um veículo de transporte. Logo após a guerra, eles precisavam de veículos de transporte, só que como eles na época estavam, vamos dizer assim, financeiramente comprometidos, eles precisaram criar um veículo que fosse barato e tivesse uma capacidade de carga e uma funcionalidade maior do que a própria Vespa. Com jeitão de minifurgão e pilotagem de moto, já que o veículo tem guidão, o Piadio Ape terá duas versões no país. O seat, voltado para o transporte de passageiros, e o cargo, ambos movidos à gasolina. Para quem lembrar, a forma de pilotar é muito parecida com a Vespa PX200. O câmbio, ele é no próprio manete, próximo da manopla do lado esquerdo. Então, você aperta a embreagem e faz a função do câmbio na própria alavanca de embreagem. Ele está ali naquela coisa, ou seja, você não tem o câmbio no pé esquerdo, como é o normal de uma moto. E no caso do freio, você tem o freio combinado, ele freia as três rodas em conjunto, e o freio é no pé. Isso dá segurança, isso dá mais tranquilidade. Por exemplo, no caso do veículo de passageiros, a questão de segurança que está sendo muito discutida em relação aos mototaxi, Uber e 99, na cidade de São Paulo, esse veículo vem para trazer essa segurança e ter o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo custo-benefício de uma moto. Ágeis e leves, eles são indicados para o ambiente urbano. O motor, de um cilindro, muito parecido com o que é usado na moto, faz mais de 30 km por litro, e a velocidade máxima chega a 60 km por hora. O motor do seat tem 12 cavalos de potência, 1,8 kg de torque e câmbio de 4 marchas. Já o cargo traz propulsor de 14 cavalos, 2 kg de torque e câmbio de 5 velocidades. Mas, ambos contam com marcha ré, que ajuda muito nas manobras. Em São Paulo, ele paga IPVA como moto, e por causa disso, ele também é liberado do rodízio municipal. Além disso, o condutor do Ape pilota como se estivesse em uma moto, só que com mais conforto. Assim, este tipo de veículo pode ser uma boa oportunidade para quem quer empreender, seja um microempreendedor individual ou um grande prestador de serviço. Versátil, o Ape pode ser usado na indústria, em condomínio fechado, ou até em shopping centers. Mais uma situação que nós vivenciamos é que nós temos um cliente nosso que levou um veículo desse, adquiriu um veículo desse para colocar no condomínio fechado, no interior de São Paulo. Então, ele utiliza esse veículo para andar dentro do condomínio, e como ele é licenciado, é emplacado, e você pode andar regularmente nas ruas, ele utiliza também para fazer compras do lado de fora, vamos dizer assim, do condomínio. Então, ele consegue ir a um supermercado, fazer uma compra pequena, ele consegue comprar água, consegue comprar várias coisas do lado de fora do condomínio. Algo que, por exemplo, se ele tivesse um veículo como um carrinho de golfe, que muitos têm dentro do condomínio fechado, ele não é permitido andar nas ruas das cidades. Então, essa é mais uma vantagem, mais uma possibilidade, mais uma variante que esse veículo oferece. Legenda por Sônia Ruberti